Vou ajudar vocês, gente, com a dúvida sobre o pó compacto na cor bege médio. Isso tem acontecido muito desde que a Avon mudou a cartela dela de cores, né? O que acontece? A cor 132Q, que é essa daqui, ó, equivalente ao bege médio, vou mostrar aqui pra vocês, tá escrito, inclusive na embalagem, 132Q bege médio, na verdade, não deveria pertencer aos tons bege médio, porque os tons de número 100, que é ao qual ele pertence, seriam os tons claros. E o bege médio já seria médio claro, né? Não seria um tom claro. O tom claro seria, por exemplo, o meu tom de pele. Então, o que acontece? Essa daqui é o antigo, né? A primeira lá, porque antigamente era só bege médio, bege escuro, enfim. E aí eles colocaram a cor 132Q. E como vocês conseguem ver, apesar do pó ali ser, claro, ele tem um fundo meio amarelado. E aí, quando eles lançaram essa linha aqui, ó, de pó compacto à prova d'água, eu tô usando esse daqui, o da Mini, gente, porque o outro que seria da embalagem rosa, eu não tenho esse tom, né, que seria o equivalente... Pra fazer essas comparações aqui, o da Mini eu tenho todas as cores e é a mesma coisa, como eu já expliquei pra vocês, a única coisa que muda, gente, desse da Mini pro outro, é que esse daqui é a embalagem especial da Mini, mas a fórmula continua tudo a mesma coisa. Pra ficar mais fácil de vocês identificar, né? O pó que eu tô falando, gente, é esse daqui. Qual a diferença desse pra esse? Nenhuma. Só que essa daqui é a coleção de edição limitada da Mini, hein? Porém, a fórmula é a mesma coisa, tá? Mas o pó compacto à prova d'água da Colortrend é esse aqui, ó, dessa embalagenzinha aqui, tá bom? Esse daqui, no caso, é o meu pro meu uso. Aí, vamos lá. O que acontece? Essa daqui é a cor bege médio. Se você usa essa cor bege médio no tradicional, provavelmente você tentou comprar 132Q desse pó à prova d'água e olha só como que é o tom da 132Q. Vou mostrar aqui pra vocês que é o 132Q. Eita, tá de cabeça pra baixo, gente, pera aí. Ó, 132Q do à prova d'água. Mas aí, quando eu boto aqui do lado, ó, 132Q do à prova d'água e 132Q do tradicional, não é nem próximo. Aí, a gente vai pra cor depois do 132Q, que seria o 212N, que os outros falam, se o 132Q é muito claro, vou pegar o próximo, que vai ser do tom, mas não é, ó. Como vocês podem ver, esse aqui é o 212N. E aí, a gente bota ele do lado do 132Q. O 212N, que inclusive é o meu tom, ainda é muito claro por 132Q. Então, se você usa esse e compra desse, com certeza vai ficar mais fálida. Aí, a gente tem as outras duas cores, que é normalmente o que eu indico, né, pras minhas clientes, pra fazer a transição. Por quê? Vocês vão reparar aqui. Não tem uma cor igual, não tem. Mas o que chega mais próximo seria esse tom aqui, que eu acho que é 232. Deixa eu ver. É isso mesmo. O 232N é o tom, não é igual, tá? É o que chega mais próximo. Tá vendo? É o que vai chegar mais próximo desse 132Q. Então, se você usa o bege médio, pega o 232N, que ele, assim, não vai ficar igual, porém é o que vai chegar mais próximo do tom. E como você sabe que é só você não passar muito, né, e você vai conseguindo dosar ali pra ficar no tom que você precisa. Esse daqui é o 302F, tá? Quem usava esse daqui bege médio? Porque não tinha uma outra cor pra usar. E você quer que se encaixava melhor entre aspas. No entanto, tu achava que ele deixava a sua pele muito alaranjada, você pode optar pelo 312F. Esse daqui. Que, inclusive, tem muita gente que tá trocando, tipo assim, que usava o bege médio, também tá se dando bem com esse daqui. Então, ó, se você achava, você usava o bege médio, o 132Q, mas achava que mesmo assim ele deixava a tua pele muito alaranjada, tu pode optar pelo 312. Eu vou deixar escrito aqui pra facilitar, né? Agora, se você quer um que seja mais próximo, você pode pegar o 232. Então, acho que não tem mais erro aí na hora de você escolher o seu pó compacto. Porque o 332Q é depois do 312F. Então, o que acontece? A cartela dos pós compactos, a partir do 332, já seria o tom mais escuro. Então, por isso que não serve. Olha aqui a diferença. É gritante, não tem nem como. O outro que seria ali antes, porque seria o 112F que completaria ali a cartela dos tons claros, é bem mais claro que esse aqui porque é o equivalente ao porcelana. Então, era só pra vocês terem uma noção, tá? De como é que é a cor. Vou botar aqui em volta com o bege médio e saber agora escolher exatamente qual o seu. Ou seja, esses dois aqui nem pensar. O que vai ficar melhor pra vocês é um desses dois aqui, tá bom? Esse aqui vocês conseguem ver que é mais quente, né? Apesar dele ser o 232N e o N significa neutro, ele seria um pão mais quente, digamos assim. E esse daqui seria puxado por frio mesmo, que é o 312F. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês podem me mandar, tá? Eu tô pra fazer esse vídeo um tempo, mas eu tô esperando ter todas as cores aqui pra poder conseguir mostrar pra você. Lembrando que vai da sua dosagem. Esse pó, ele adiciona a cor. Quem usa sabe disso. Então, quanto mais você passar, né? Mais vai aparecer a cor do pó. Mas se você passar só um pouquinho só pra poder fazer a selagem, então, às vezes, você consegue sim utilizar ele. E lembrando, só muda isso, gente, pro pó compacto à prova d'água, tá? Esse daqui continua a mesma coisa. Se você usa esse daqui, esse daqui não é a prova d'água, né? É o tradicional, inclusive, porque a embalagemzinha é diferente. Pode continuar comprando a mesma coisa. Ele continua o mesmo tonzinho, mesmo lutando com a nova cartela. Eles não mudaram, não quiseram mudar a cor do pó. No entanto, esse daqui 132Q já é com a nova cor, né? Já é com a nova numeração. Você viu o 132Q? É muito mais claro que, pelo certo, é a cartela que ele deveria pertencer mesmo. No entanto, eles não fizeram nenhuma cor igual, sabe? Nenhuma cor que se encaixe e que combina com isso. E eu acredito que futuramente os próximos pós que vai vir vai ser tudo baseado nessa nova cartela aqui. Então aí vocês já fiquem atentos e aí qualquer dúvida vocês podem me chamar.